Eu não sei sequer que ele arranja emprego, percebes? Eu prefiro tê-lo aqui em casa. Mas eu não posso contar agora. Mas eu prometo que na sexta-feira eu conto. Olha, e na sexta vais convidar o Daniel? Achas? O que já é muito esquisito. Aqui tem, doutor. Sente-se. Pois, é assim, Elisabete. Eu compreendo, mas para mim é impensável contratar alguém com este tipo de problemas. Está bem? Pode sair. Corta! Esta e muitas outras situações acontecem por falta de compreensão da Síndrome de Asperger. Está nas mãos de cada um mudar isso. Quando entregar o seu IRS dou 0,5% à APSA. Fazer a diferença não custa nada. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto